Tá tomando de conta. Até briguei com o ator, viu? Me tirou o plato daqui. Mas tamo tomando de conta pra dar tudo certo. Tamo com a temporada da série de molecagem. Às sextas-feiras a gente tá com as vizinhas. É uma comédia muito bacana. Sábado e domingo a gente tá com Não Me Acompanhe, que eu não sou novela. E logo em seguida, Titanic. Amanhã tem Cacos de Família. Que é uma sátira caso de família. É uma grande brincadeira. Quem nunca foi pro programa por puro gosto... Pode vir amanhã. A gente garante que não... Então divulga aí. Quem gostou, fala pros amigos. Quem não gostou, não diga nem que veio. Ah sim, vocês tão com o canhoto do ingresso aí.